Deixa eu já chamar a Karina Calife, médica-sanitarista, professora, pra conversar aqui com a gente. Oi, Karina, como você tá? Tudo bem? Oi, Thalita, tudo bem. Hoje a gente tem umas notícias boas aí, né? Não é? Deixa eu começar, inclusive, recuperando uma notícia que a gente comentou ali na sexta-feira, né? Porque o que aconteceu, pessoal? Deixa eu contar a historinha. Na sexta-feira, a Folha de São Paulo apontou que brasileiros, numa reportagem, apontou que brasileiros teriam tomado vacina vencida contra a Covid. A gente, inclusive, noticiou isso aqui no Bom Para Todos. Bom, essa matéria afirmava que 26 mil doses fora da validade teriam sido aplicadas em 1.532 municípios, segundo uma análise de dados que foi feita pela reportagem da Folha de São Paulo. No entanto, integrantes do Observatório Covid-19-BR, que é uma iniciativa independente que trabalha pra fornecer informações sobre a pandemia, alertou que não há elementos sólidos pra essa afirmação de que os brasileiros tomaram a vacina vencida contra a Covid. O que foi encontrado sugere fortemente que se trata de erros de digitação nas bases de dados ou erros a partir da alimentação dos dados no sistema nacional, a alimentação que é feita pelos estados e municípios. E daí eu queria conversar com a Karina justamente sobre isso, porque realmente criou um certo pânico ali na sexta-feira, todo mundo correndo pra checar, eu corri pra checar com meus familiares, alguém tinha tomado essas doses. E agora, pelo que parece, é erro de digitação muito mais do que aplicação de dose vencida. Isso aí, Thalita. Acho que essa é uma das coisas importantes pra gente ter cuidado, né? É claro que existe a possibilidade de algumas vacinas vencidas, enfim, terem sido aplicadas e pra isso a gente dá a orientação aqui, né? Que caso isso tenha acontecido, então vai ser checado, enfim, no cartão de vacina, no local, vendo o lote. Mas o que a gente tem visto, o observatório olhou e todos os municípios foram se movimentando, né? Porque até a gente mesmo vê a notícia na folha e a gente olha, bom, se aconteceu isso, o que é que a gente pode fazer? Quer dizer, não tem nenhuma questão com as pessoas, mas elas vão precisar se vacinar de novo. Agora, você imagine isso por um número enorme, o pânico de pessoas, né? O pânico que causa e pessoas que eu conheço que trabalham em unidades básicas de saúde me disseram que foi uma maluquice, assim, porque começou a chegar todo mundo lá com cartão de vacina pra querer revacinar, pra pensar. Então, realmente, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando olha pra essas coisas. O que vários colegas secretários municipais de saúde demonstraram pra gente e vários estados e tal que tem sido visto é que existe uma certa fragilidade e ainda mais com a mudança de pessoas, né, nesses espaços no Ministério da Saúde que cuidavam disso na SBS, que é a Secretaria de Vigilância de Saúde. onde a gente tem, às vezes, um certo gap, uma certa distanciamento entre a digitação e a vacinação, e o dia da vacinação. Mesmo assim, mesmo que você digite um pouco depois, o correto é você digita naquela data, mas você lança a vacina no dia correto. E o que aconteceu, provavelmente, é o que está se vendo, é que essa digitação ficou colocada como o dia da vacina e não obrigatoriamente isso aconteceu dessa forma. Então, assim, parece que é bem menor o problema do que parecia, né, porque, claro, se alguém é vacinado com uma vacina fora da data de validade, o que precisa fazer é tomar de novo a vacina depois de 30 dias, né. Não há, assim, nenhum efeito colateral grave, nada que possa acontecer, então as pessoas podem ficar tranquilas e aguardar. nos seus municípios, todas as secretarias municipais de saúde estão se colocando, se houve alguma coisa assim ou se foi realmente só a questão do erro de digitação. Inclusive, na sexta-feira, Karina nos auxiliou aqui, a gente trouxe essas informações, de que se você conferisse ali a tabela, era para ir atrás, porque é isso, precisa tomar a dose, então, para criar imunização, porque se vencida isso não acontece. Obrigada por ter esclarecido tudo isso para a gente, viu, Karina? Importante esse esclarecimento que a gente faz aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os números no Brasil hoje. Olha, o Brasil registrou nessas últimas 24 horas, 776 novas mortes pela Covid. São cinco dias com uma média móvel abaixo de 1.600, que é muito grande, mas está diminuindo. Oitavo dia consecutivo que a média móvel de mortes registrou queda, inclusive. E daí eu queria que você comentasse um pouco para a gente, Karina, o que significam esses números, né, porque até então a gente comentava sobre um avanço grande do número de mortes, de contaminação, e agora parece que a gente vê uma leve queda, né. Isso, Thalita, isso é uma coisa importante, porque ela vem, provavelmente, provavelmente não, com certeza, do aumento, da ampliação da velocidade da vacinação. Então, quando você vai mudando as faixas etárias, ou seja, você vai tendo um grupo populacional maior, ou seja, se você tem pessoas com 50 anos, você tem X, com 49 e mais, e mais, e cada vez que mais jovens forem essas populações, o número maior de pessoas. Essa é a nossa pirâmide etária, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né. Então, isso já é resultado da vacinação. Porém, mesmo que essa seja uma coisa muito boa e que a gente esteja comemorando, não é ainda momento da gente abrir mão de tudo isso e dizer assim, ah, já dá, então, porque não só tiveram a diminuição da média móvel, Thalita, como houve diminuição também, tanto de internação, como de letalidade, como de morte. Por enquanto, isso é ótimo, mas a gente ainda tem um número, como você mesmo falou, muito alto, o que significa o risco de que novas variantes apareçam. Então, a gente tem essa resposta hoje com as vacinas para as variantes existentes até aqui, né. Então, se novas variantes surgem, a gente pode voltar a um patamar mais difícil, como aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, em Portugal, que a gente está vendo. Eles já tinham voltado a uma situação, quando a variante Delta, ela começa a circular e aí tem algumas questões que a gente até pode falar daqui a pouco, fez com que eles tivessem que voltar atrás. Então, é isso, não tem segredo, né, Thalita? Acontece isso, você tem que fechar de novo os espaços, diminuir contato e ampliar a vacinação. É isso que tem que acontecer. Então, a gente agora tem uma notícia boa de um pouquinho de melhora, apesar de ainda manter a necessidade de todos os cuidados. Inclusive, um ótimo exemplo disso que você nos coloca de que a vacinação é efetiva para a diminuição de casos é o exemplo de Botucatu, né. Foi feito lá na cidade, Botucatu Interior de São Paulo, um estudo com a vacina AstraZeneca e depois de uma vacinação em massa, 71%, a cidade teve uma queda de 71% nos casos de Covid. Então, assim, é mais um indicativo de que, claro, essa vacinação em massa, protege a população, faz parar a circulação do vírus, é muito importante. Perfeito, é exatamente isso. E nesse trabalho é o que tem que ser feito, é uma articulação da ciência, né, do pessoal da universidade, da Unesp de Botucatu com a prefeitura e com o próprio Ministério da Saúde. Então, é importante que movimentos assim sejam feitos, porque tem muita evidência nova sobre vacina, Thalita, agora que ela está no que a gente chamou aí da fase 4, nessa grande, né, oferta de pesquisa. Então, tem muita coisa nova, muita coisa diferente que precisa ser vista. Então, 71% o que corresponde ao que foi feito dos estudos de eficácia, mas a gente vê que há uma diferença quando as pessoas têm tomado as duas doses ou só uma dose de vacina. Então, isso fez diferença tanto nesses estudos aqui no Brasil, como nos estudos na Europa. Perfeito. E falando em vacinação, quero trazer aqui uma nota técnica que é da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, rede que a Karina faz parte, ela assina essa nota técnica, inclusive, que aponta a necessidade de remodelar a estratégia de vacinação. Daí são quatro pontos destacados, intervalo entre as doses, intercambialidade dessas vacinas, vacinação em adolescentes e a necessidade de melhores evidências para definir essa estratégia de vacinação em certos grupos e faixas etárias. Eu queria que você desse para a gente uma geral do que é essa nota, Karina. Ah, legal, Thalita. Eu acho que o que a gente tem feito na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas é poder estar, em tempo real, vamos dizer assim, fortalecendo as políticas públicas, né? Isso tem acontecido, a gente fez aquela nota número 6 sobre o suposto tratamento precoce que ajudou na CPI, vários senadores utilizaram. E a gente tem tentado trazer a ciência para a tomada de decisão na política pública, é isso que é super importante, né? Então, em relação a essa nova, a gente chama de repensando a campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil diante das novas evidências. Então, já faz seis meses que o início da campanha de vacinação no Brasil começou e, entre isso, a gente viu algumas coisas. Por exemplo, em relação ao intervalo entre as doses, a gente tem evidências de diferença de impactos das novas variantes em relação a esse uso da vacinação. Então, por exemplo, o Reino Unido mostrou que se as pessoas tivessem tomado só uma dose da vacina, essa diminuição, a efetividade em relação à doença sintomática, a necessidade de hospitalização era de 33%. E se isso acontecesse nas pessoas que tomaram as duas doses, aumentava muito para 88%, algo muito próximo do estudo. Ou seja, uma resposta importante é a variante Delta, que é uma das que mais tem nos preocupado, que é aquela que apareceu inicialmente na Índia. Então, é muito importante que a gente tenha as pessoas com a vacinação completa, primeira e segunda dose, e aí que se repense no Brasil. Então, esse intervalo que o Brasil estendeu um pouco o intervalo, tanto da AstraZeneca, como o intervalo da Pfizer, que a sugestão do fabricante, vamos dizer assim, no caso da Pfizer, é de 21 dias, e a gente está fazendo com um prazo maior, que mantém, claro, a imunogenicidade, não é que não mantém, mas a gente tem visto que a resposta às novas variantes é fundamental às duas doses. E aí a gente tem que considerar que o Brasil ainda tem, no caso do Brasil como um todo, só 12, 13% da população vacinada com as duas doses. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa super importante é o que a gente está chamando de intercambialidade entre vacinas, ou aquele sistema heterólogo, ou seja, ou você faz um sistema que tem as duas vacinas iguais, e isso é legal, é o que está pensado, a orientação continua sendo essa, mas em algumas situações, vários estudos, saiu inclusive um estudo no Lancet agora há pouco, semana passada, que a gente coloca aqui na nota técnica, entre outros, tanto em Portugal, na França e tal, que vem mostrando que a utilização de duas doses, o estudo da Lancet mostra a primeira da AstraZeneca e a segunda da Pfizer. Ela não só é boa, ou seja, ela funciona de um jeito potente, como até tem uma resposta imune muitas vezes melhor do que isso, e isso funciona, Thalita, principalmente em duas situações. Uma das gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, e pela nota técnica do Ministério da Saúde, elas teriam que esperar até 45 dias depois do parto. Então, se essa gestante tomou essa primeira dose no começo do primeiro trimestre, ela vai passar quase nove meses sem proteção, e a gente já falou aqui que o Brasil tem uma das maiores taxas de letalidade e mortalidade materna pela Covid-19. Então, é super importante, o Rio de Janeiro começou a fazer isso, e essa é uma coisa que a gente tem orientado, enquanto rede, que possa se fazer a segunda dose da Pfizer, é que tem estudo mostrando segurança em todas as gestantes. A outra questão é que, em alguns lugares, isso tem acontecido no Brasil, quando chega o prazo da segunda dose, acontece da gente não ter aquele insumo, aquela vacina. Então, você poder fazer um sistema heterólogo e garantir as duas doses é mais importante do que você esperar a segunda dose, e é isso que os estudos têm mostrado, e com a reatogenicidade que a gente chama, que é assim, os efeitos colaterais, eles são totalmente aceitáveis e administráveis. Então, essa é a outra coisa. A vacinação em adolescente é outra coisa que a gente sugere na nota que seja vista. Claro que quando chegar aí o tempo e as prioridades estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização, ou seja, quando as pessoas com comorbidade já estiverem vacinadas, mas que a gente possa incluir no calendário de vacinação crianças com mais de 12 anos, que a gente já viu também nos estudos para a volta às aulas. Essa seria uma coisa bem importante. E, enfim, por fim, essa nota fala da estratégia de vacinação sempre baseada em evidências, que a gente esteja atento para isso. É disso que a nota vai falando e que a gente tenta trazer da melhor forma possível, tentando apoiar as políticas públicas. Porque quem está na política pública, né, Thalita, eu já fui gestora há muito tempo, nem sempre está com o tempo de ir atrás dessas evidências. Então, a gente que está como professor de universidade, trabalhando em pesquisa, a gente tenta fazer com que isso chegue mais perto, de um jeito mais rápido para as pessoas que vão tomar decisão e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aliás, a nota é escrita de um modo super fácil de entender. Então, quem quiser procurar na internet, é só colocar a Rede Brasileira de Cientistas, de cientistas, de mulheres cientistas, de mulheres cientistas, Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, coloca lá a nota técnica que dá para achar e daí dá uma olhada, porque é super fácil de entender e traz muita informação realmente importante. Karina, mais uma vez, muito agradecida pela sua participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Então, um beijo para você. Obrigada, Thalita. Um beijo para você e para todos. Até segunda. Tchau. Tchau.